A Marinha continua as buscas do piloto do caça que caiu ontem no litoral do Rio de Janeiro. Para ajudar no trabalho, foi deslocado para a área da queda o navio de pesquisa Vital de Oliveira, com equipamentos específicos para varreduras no fundo do mar. Além de embarcações e aeronaves da Marinha, a operação conta com apoio do Exército, Força Aérea e Corpo de Bombeiros.